A CIDADE NO BRASIL 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 canção de merda não é comprevido, não é aqui, não, não é aqui não, um viagem, um viagem a Milano não é aqui, não, senhora ah, vocês, ah, vocês aqui vocês, ah, sim, ascoltado, sim ah, não ascoltado ah, ah, a primeira, a primeira música a primeira música de mafia de Sicilia sim, claro, prego, seguro então, Antonio Duvededo sim, prego, prego, prego bacione, bacione de nona bacione de nona bacione de nona, bacione de nona ah, ascoltado a voz de nona? não, não é aqui, é um viagem a Milano não, sim, graças, primo, sim ah, ah, a primeira, a primeira volta a primeira, a primeira parada de successos, ecco, dona ecco, ah, ascoltado, no, é a Milano vocês são a Milano, no viagem? a primeira canção mais espetacular, mais votada de todos que têm assistido o nosso novo website a pior de todos la mafia ecco agora eu quero ver esse velhinho vem pra cá, velhinho você vai ver o que é bom aí, velho fica na boa, fica namorado tu quer levar bala tu tá montado na grana, meu compadre vai, passa logo fala baixo, velho fala baixo, caralho fala baixo, porra o que? um malfeitor em ação? não se preocupe, velhinho você estará a salvo você tem sorte isso é um trabalho para super big male vai, amor de Deus ajuda o vovô não se preocupe vou ajudá-lo só precisa pegar o meu disfarce eu vou ficar esperando você ela vai te salvar vai, velho vai, vai, vai vai, vai vai, vai tira logo não se preocupe tudo está sob controle é o braga passo, tá ligado? o que é isso aqui? ah, GPS também, né, velho pra não ficar perdido na rua, né já era, é meu agora não se preocupe, amigo acabou o savalo em apenas alguns segundos passa esse tênis aí, velho passa esse tênis aí velho esportista, né, velho calma, amigo não faz isso com o vovô, né pela água de pé tenta com as calças não vou salvar não se preocupe falta pouquíssimo tempo pelo amor de Deus vai tirando tudo não vai tirando mal é cada um vovô não vai agora sim, agora que eu tenho super bota super cinto com tachinhas super cap super maquiagem eu posso salvar o mundo eu te odeio mulher maravilha eu te odeio eu te odeio eu te odeio eu te odeio uma ostaria de respeito eu te odeio ter nome pelo amor no, no, no à ciento no é com... pan, pan, pan pan, pan pan eu te odeio eu me voglio eu te odeio eu te odeio da puta da mãe eu te odeio gualhô Matou, 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 matou.